E aí, gente, tudo bem? Obrigada pela visita. Obrigada, Pardini, pelo convite, né? Eu estou gravando aqui com o meu celular. Ainda bem que a gente tem a tecnologia, tem a internet, né, gente? Tô morrendo de saudade do meu filho, dos meus netos, da minha nora, dos meus irmãos. Todo mundo adora receber visita, mas nós estamos num período que a gente tem que ficar mais quietinho mesmo. Então, é o seguinte, eu vou dar pra vocês cinco dicas de como nós, idosos, podemos melhorar um pouco a nossa qualidade de vida nesses dias que a gente tá, né, nessa quarentena. Então, vem cá, vem pra mim. Então, gente, dica número um. Autocuidado. Bom, eu acho que autocuidado é tudo. A gente precisa de cuidar da gente. Quem tá acostumado a ficar em casa, gosta de ficar em casa, tudo bem. Mas, por exemplo, eu que sou muito roeira, adoro uma rua, trabalho fora de casa e tudo. É complicado. Não é fácil, sabe? A gente não tem uma rotina de ficar o dia inteirinho em casa. Então, eu acho que é o momento da gente prestar atenção na gente, sabe? Ter afeto com a gente mesmo, com a gente mesma. Olhar pra gente, sabe? Porque, por exemplo, eu nos primeiros dias, eu fiquei tão assim, gente, eu ruí minhas unhas, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? Não posso fazer isso. Pra quê? Pra quê, né? Então, a gente tem que prestar atenção. Estamos ficando mais tristes, gente. A depressão na terceira idade é a coisa mais comum que existe. E pode começar com uma tristeza. Quem fuma ainda acaba que fuma mais ainda. Quem gosta de uma bebida acaba bebendo mais ainda. Comida, as pessoas acabam comendo mais ainda. Eu tô falando isso tudo pra vocês, mas isso tudo serve pra mim, sabe? Então, é a gente prestar atenção. Como é que eu estou, né? Eu gosto muito de dizer assim, o que eu tô fazendo, sabe? Tá bom pra mim, né? Eu acho que a gente tá numa época da gente fazer uma declaração de amor a nós mesmos. Então, cuide-se, cuide-se e cuide-se. Eu tenho vários amigos virtuais, né? Esses dias eu recebi de uma amiga virtual, ela tem 72 anos, mora sozinha. E ela me mandou a mesa dela posta pro café da manhã. Ela já arrumou à noite. E tinha um bolo. Aí você vê que é só uma xícara, né? E tal. Aí ela falou assim pra mim, Roberta, o bolo tá quentinho. Tá me esperando amanhã cedo. E até uma florzinha tinha na mesa da cozinha dela. Sabe? Isso é autocuidado. Pode parecer que não, mas é. Isso demonstra que ela tá bem com ela mesma. Que ela tá feliz. Mesmo não podendo sair de casa, sabe? E ela me falou, eu sou a melhor companhia que eu tenho pra mim mesma. Olha que coisa boa, né? Dica número dois. A casa da gente. A gente precisa de amar a casa da gente. Eu acho que todo mundo ama, né? Mas, olha, é começar a prestar atenção nas coisas da casa da gente. Dos pequenos prazeres. Eu moro em casa, então eu tenho muita flor, né? Planta, essas coisas todas. Então eu ando prestando atenção, gente, até nas formigas. A formiga pequenininha que carrega a folha de um tamanho de um bonde. É uma orquídea que você tinha, eu não jogo nenhuma orquídea fora. Eu vou guardando, coloco em qualquer lugar. E de repente você olha, nasceu uma orquídea maravilhosa. Então a casa da gente é a bênção. Vamos limpar a nossa casa. Gente, fazer faxina pra quem pode, né? Pra quem tem saúde ainda pode fazer faxina. É tão bom, sabe? A gente ter um tempo pra cuidar da casa da gente. Então, assim, são essas mínimas coisas, sabe? Vamos cuidar da nossa casa. Cuidar. Olha a sua casa de um jeito diferente. E seja feliz aí, não é prisão, né? É o nosso Shangri-La e é o nosso porto seguro, sabe? Como é que você está com relação à sua casa? Gente, dica número três. Aprenda algo novo. Isso é fundamental. Isso é bom demais. Eu vou contar pra vocês. Eu estou indo pra cozinha. Todos os dias. Adoro, estou adorando. E aí tinha duas coisas que eu morria de vontade de fazer, mas eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. O que era isso? Pizza e pão. Gente, aprendi a fazer pizza. É a coisa mais fácil do mundo. Aprendi a fazer pão. Então, assim, porque eu não quero sair, sabe? Eu quero ficar em casa mesmo, de quarentena mesmo. Nós somos do grupo de risco. A gente não pode esquecer isso, né? Então, assim, eu cheguei à conclusão que são coisas muito fáceis e que eu achava que eu nunca ia conseguir na vida. Então, olha que delícia. Aos 64 anos, eu aprendi a fazer pizza e a fazer pão. Então, assim, eu sempre comecei agora a bordar coisa que eu nunca fiz, porque eu não tenho o menor jeito para trabalhos manuais. Nunca tive. Mas eu aprendi com uma artista que é terapeuta, né? Aí um pedaço de pano preto, linha colorida, e você vai dando, fazendo pontos. Não precisa de tirar o ponto para consertar. É o que ficar mesmo. Você vai enchendo de cor. É você ali naquele tecido que fica todo colorido. Eu estou começando, né? Mas eu vou chegar lá. Dica número 4. Leia algo novo. Gente, a leitura é muito bom. Faz bem demais. Inclusive, para manter a nossa saúde cerebral. Então, assim, principalmente se você pega um livro, aquele livro que descreve um lugar aí que você tem que imaginar. A montanha era assim, a casa era assim. Aí você fica imaginando como é que era aquilo. O lugar era desse jeito, a cidade era desse jeito. Isso eu estou falando assim, né? Exemplo, né? Aí quando você precisa de imaginar, isso é bom demais para botar o freio no nosso envelhecimento cerebral. Sabe? E é bom demais você aprender coisas novas. Pega um livro, pega uma revista, vai para a internet, gente. Vai ver um filme, assistir um filme, vai assistir uma série. Gente, o que tem coisa de graça na internet, filmes, livros, tudo para a gente ler é impressionante. Então, procura, sabe? Faz algo novo, leia algo novo, assista algo novo. Você vai ver que isso enche a gente por dentro, sabe? É muito bom. É bom demais. Isso se chama ginástica cerebral. A gente precisa de malhar o cérebro também, viu? Dica número cinco. Eu acabei de falar agora, né? Que a gente precisa de malhar o cérebro. Agora, gente, o corpo é fundamental. Nossa! Não é mais aquela coisa assim, ah, a gente precisa de fazer atividade física, porque ela faz bem. Não! Não é opção. Hoje é obrigação para tudo, gente. Não só para o corpo, também para o cérebro, né? Se a gente começa a ficar um pouquinho triste e tudo, malha para você ver. Faz uma atividade física. Melhora demais, sabe? A disposição é outra. Faz bem para o corpo e faz bem para a alma. Agora, a gente está em casa, né? Eu estou vendo muita gente, né? Muito idoso ficar deitado na cama ou só assistindo televisão. Gente, é bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Mas a gente precisa de se mexer. É claro que com muito cuidado. Com muito cuidado. É cada um do seu jeito. Somente quem mora sozinho, né? Exercícios de respiração, sabe? Fazer alguns exercícios em casa. No Instagram, o que tem de fisioterapeuta ensinando a gente a fazer alguns exercícios em casa. É muito legal, coisa muito simples. Agora, tem que ter cuidado, né? Porque a gente pode cair, né? Tem essas coisas todas. Então, assim, com cuidado, coisas leves, sabe? Até na faxina que eu falei, que é bom a gente fazer na casa da gente, com consciência, você faz alongamento. Quando você está tirando pó, limpando em cima de uma mesa, sabe? Pensa no seu braço, você está alongando. Enfim, eu acho que tem que ter um jeito, sabe? Ontem, uma irmã minha falou assim... Ela mora em apartamento. Ela falou assim, Roberta, andei 15 minutos ontem. Eu falei, mas como? Onde? Ela falou assim, ah, eu fiquei dando volta ao redor da mesa, ia na sala, voltava, ia na cozinha, voltava 15 minutos. Aí ela me falou assim, ah, e amanhã eu vou andar 20 minutos e vou passando até chegar até uma hora. Ou seja, é o jeito que ela encontrou. Olha que legal, né? Isso, voltando lá à primeira dica, isso é autocuidado. Então, gente, cuida de você, porque você merece, viu? Um beijo muito carinho.